Eu tô te falando. Transferência. Tu vai ser transferido. Manda real, pastor. É que tá chegando um cara quente do comando. E os homens resolveram deixar duas lideranças na mesma cadeia. Bora, bora. Tem algum bagulho pra pegar aí? Porra, velho. Tá muito apertada essa porra aqui. Dá pra dormir nesse carfofo, não? Até a Muriçoca tem que fazer dieta pra dormir numa porra dessa, velho. Devia ter deixado os caras me encher de bala. Pelo menos agora eu tava lá no ML. Dormindo. Na gavetinha ali, ó. Na brisa. Não vou cheirar 50 gramas. Vou ter que cheirar mais 50 pra dormir num lugar desse. Me pendurou no treino e foi com uma porra de um mocego. Porra, né, mano? O cara vai sair, velho. Arruma um lugar pra dormir. Ó, tem uma cela cheia de africano. Quer cair lá? Nem fuder. Eu prefiro dormir em pé. Ô, rio calor do caralho nesse lugar, hein? Calor da zona. Não tem água aí, não, velho? Um Guaraná? Ô, velho! Arruma uma água aí pra gente, velho. Isso aqui tá deserto, essa área, velho. Não sou beduíno, não, hein? Sossega aí, bro. Porra, tá parecendo o Mick Jagger, mano. Que é? O maluco do Bessão? Ô, tá te enganando com a minha cara, velho? Que hora que sai o café, hein? Café, maluco. Tu meteu 50 gramas da areia pra dentro. Vai comer o quê, rapaz? Ô, irmão! Ô, negão! Manda buscar o rango pra gente aí, o McDonald's! Mac Nougat, Mac Tinho, porra toda! Tá passando o que tá no resort? Eu pago essa porra! Meu Big Mac vem com coca grande, então, velho. É, então pega a coca, enfia no cu e devolve o casco. Ah, vamos comigo. Xiu, caralho! Aí, irmão. É, mano. Vamos dar chegada lá na sala dos africanos, resolver uma parada e tu vai de tradutor. Tradutor de quê, cara? O que que olha? Ó, os caras são um monte, bicho. Uns porcos, joga comida aí no corredor, fica uma mudice do caralho, bicho. Ainda teve um casca de ferida lá, arrombado, que dedurou o esquema do McDonald's. Vamos lá tirar a satisfação. Irmão, os caras são enormes. A gente vai tomar porrada dos caras, velho. Tá peidando? Peidando não, Play. Olé, meu irmão. Tô cagando, velho. Eles são grandes, mas nós é ruim. E é o seguinte, hein? Se a parada da conversa não for boa, a chinela vai cantar mesmo, meu irmão. Vamos lá, galera. Vamos lá, Gil. Chega aí. What the fuck is going on? Vocês são uns porcos, filho da puta. E a partir de agora vai ter que limpar esse chiqueiro aí, certo? E o cabueta arrombado vai levar porrada. O que você disse? O que você disse? Ok, esse chiqueiro, meu amigo aqui, disse, se pudesse, take good care when getting rid of the trash. E, you know, beware when talking to the cops. You know, if you could, ele disse, not me. E não era minha. Mas eu não ia falar isso, meu irmão. Oh, meu irmão, meu irmão, é o meu irmãozinho. Time to fuck my blue ass. O que esses outros falaram, velho? Like blue ass, like assail. Dentro do possível, eles vão conversar entre eles mesmos. Eles lá dentro, eles vão conversar e vão ver o que eles podem fazer. Porra nenhuma, velho. Fala pra eles não limpar esse chiqueiro hoje, a chinela vai cantar. Não, come in. Man, tell the sucker to suck and fuck itself. Colégio, não tu fala inglês porra nenhuma. Porra, você tá de carro pra cima de mim, bicho. Vocês tão falando merda sem legenda. Esse negócio aí de eu já vi essa porra em filme americano. Fuck you, esse cara mandou eu me fuder, velho. Fuck you é o caralho. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck o caralho toda. Fuck you, fuck you. Fuck you, 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 fuck you.